Juvenal ou Repórter Uma quadrilha interestadual especializada em roubo de cargas no Brasil foi desarticulada pela Polícia Militar do Semiárido do Estado. A carga foi roubada no município de Caldeirão Grande, a 424 quilômetros ao sul da capital. A carga já foi recuperada no município de Marcolândia. Vamos conversar com o Coronel Rodrigues, que é o comandante do policiamento do Semiárido. Coronel, é uma quadrilha já conhecida principalmente da região do Pernambuco, Bahia e agora caiu aqui no Piauí. Quatro pessoas foram presas, inclusive armamento com essa quadrilha, né? Roubaram em torno de uma tonelada de cobre, de cabeamento que é feito lá exatamente para a produção de energia eólica naquela região. De Marcolândia, Simões e Caldeirão Grande. Por sinal, é um dos maiores parques eólicos. Foi roubado exatamente da empresa Galvão, Queiroz Galvão. A polícia, de forma diligente, através do tenente lá do GPM de Marcolândia, prendeu quatro pessoas. Já na cidade de Marcolândia, né? No povoado de Marcolândia, prendeu essa pessoa que andava exatamente no caminhão, com em torno de mais ou menos meia tonelada, e foi encontrado depois também um revólver calibre .38, uma espingarda e duas armas artesanais. Como também ainda foram presas mais três pessoas, dentre elas, duas pessoas que receptavam, e uma delas da cidade do Ceará. Juvenal ou Repórter.